No nosso quadro de entrevistas de hoje, vamos falar sobre o uso da tecnologia como prova no processo penal. Quem vai conversar conosco é o juiz de direito Alexandre Moraes da Rosa, titular da 4ª Vara Criminal da Capital. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo ao Justiça Legal. Na sua opinião, vivemos em um mundo vigiado? Os nossos avós tinham a sua casa e na sua casa ninguém entrava. Nada se sabia de dentro. Nós tínhamos um universo que era privado, da privacidade. Hoje ele não existe mais. Quer por avanços tecnológicos, quer pelo que nós usamos, nós não podemos mais falar que nós temos um universo privado. Nós temos celulares, nós temos câmeras nas ruas, nós temos acesso ao computador. Tudo isso é monitorado. Se nós tivermos acesso ao que se pode monitorar de uma pessoa, nós ficaríamos assustados. Os nossos gastos no cartão de crédito, as antenas que nós usamos no telefone, tudo isso é capaz de mostrar a nossa posição no GPS, a nossa posição geológica no planeta Terra. Daí que hoje em dia é muito difícil falar sem privacidade. Nós tínhamos anteriormente uma divisão entre o espaço público e o espaço privado. Hoje nós podemos falar em privado, que não é mais privado, então assim, um público escancarado. E hoje se fala da possibilidade do sigilo, que é aquilo que seria próprio do sujeito. Mas mesmo assim, hoje nós temos dificuldades em apontar o que pode ser realmente só nós. Doutor, e como ficam os usos das tecnologias na hora do juiz julgar um processo, por exemplo? Bom, no Brasil ainda nós temos uma produção de prova medieval. É assustador ainda que nós estejamos em 2015 e que a polícia militar, quando vai fazer uma batida, não vá com uma câmera. É impossível que nós não acreditemos que nós não tenhamos câmera pra isso. Aliás, a polícia militar de Santa Catarina, desde 2013, tem câmeras que podem ser colocadas na lapela. Então ao invés de fazer uma operação e já filmar tudo pra garantir os policiais que não acontecerá barbaridades ou arbitrariedades, e ao mesmo tempo garantir a prova se tinha tráfico, se não tinha tráfico, se tinha roubo, não se usa. Então nós dependemos ainda em 2015 daquilo que o policial fala. A tecnologia é possível. Hoje no processo penal, nós temos a utilização das viaturas, do GPS, das viaturas, que tem significado o aumento da qualidade da prova pra condenação, porque a viatura realmente estava no porto que vigiava, por exemplo, uma venda de drogas. De outro lado, tem servido pra defesa dizer que não era bem assim a tese. O Rio de Janeiro tem vários casos em que a condenação e a absolvição dependeram exclusivamente do que? Do GPS e das câmeras que foram instaladas nas viaturas policiais do Rio de Janeiro. Tanto pra garantir o policial como pra garantir o cidadão. Se nós pensarmos num pouco mais ampliado, Emily, nós teremos hoje nos Estados Unidos uma discussão interessantíssima, que é tem possibilidade de você passar um scanner na sua casa. Como assim passar um scanner? Pela viatura na rua, nós temos o Google Maps. Hoje você vai e você tem o Street View. O Google consegue monitorar as casas das pessoas. Hoje você tem um aparelho que você passa na frente da sua casa e consegue escanear o que tem dentro. Então você está na sua privacidade, sentadinho e vendo televisão. Consegue passar um scanner que sabe que tem uma pessoa viva, sentada, vendo televisão, e consegue verificar se há explosivos, se há drogas, alguma coisa que justifique uma intervenção. Esse mecanismo utilizado pela polícia americana, hoje, há um tempo, foi declarado constitucional pela Suprema Corte Americana. Ou seja, o espaço interno da sua casa, que você acha que está tranquilo, hoje já pode ser monitorado. Tem várias aplicações da tecnologia e nós temos uma perspectiva hoje ainda, no Brasil, de utilização parcial. Faria toda a diferença. Faria toda a diferença. Vou lhe dar um exemplo. Hoje em dia nós temos algumas aplicações artesanais. O Ministério Público tem uma liberdade aplicada, uma medida cautelada, o sujeito não se austentar da comarca. Ele vai lá o quê? Camarote dele, ostentação, Facebook, ele vai para uma praia, bate foto. Se imprime aquela foto e se requer a revogação da prisão preventiva. Acontece todos os dias, porque, de alguma maneira, com essa nova visão da sociedade, nós temos o quê? Não basta fazer, tem que se exibir. A pessoa não basta ir a um show, ele tem que mostrar no show que está no Facebook, tem que mostrar no Instagram, e assim vai. Nessa perspectiva em que nós temos uma nova exibição pública, tem-se utilizado isso como prova. O sujeito, esses dias, num processo penal, muito interessante, o sujeito foi preso com um relógio, que era um relógio novíssimo, que tinha sido furtado e o guria ostentou no Facebook. A investigação conseguiu chegar nele, bateu a foto, cadê o relógio? O relógio que era um relógio caro e que teria sido uma coleção extremamente pequena e que o sujeito ostentava no seu Facebook. Daí que nós temos a utilização das redes sociais, do Instagram, de outras mídias, para que nós possamos chegar aos acusados. E mais, aqui nesse momento, quando nós estamos gravando, você tem um aparelho celular. Esse seu aparelho celular, ele tem uma localização no GPS, se tiver ativada. Mesmo desligado, você sabe que nós podemos saber a sua localização, ou seja, nesse horário da gravação, nós conseguimos localizar. Pode-se utilizar, por exemplo, na investigação de sequestro, você pode monitorar a vítima, mesmo com, muitas vezes, com o seu aparelho tecnológico desligado. O que é mais comum que está sendo usado hoje de uso de tecnologia num processo penal? Muito na apuração. Você tem o seguinte, depois que você consegue saber os números do celular e mais os números que o próprio celular tem, você consegue fazer, pode buscar em que antenas que ele passou. Você pode saber se, hoje de manhã, se você veio da sua casa até aqui, que horas você saiu daquela antena que atende a sua casa, que passou para outra antena. Então, você pode fazer o trajeto das pessoas. Você pode saber quantas vezes eu te liguei, quanto tempo durou a ligação, em que situações que eu te liguei. Você não pode resgatar, com efeito retrooperante, a interceptação telefônica, o conteúdo, mas você consegue, mesmo assim, as mensagens e você consegue saber quem ligou. Hoje, a polícia de Santa Catarina, que fez uma implantação interessante, um programa, e que consegue monitorar as árvores das ligações. Se você ligou para o telefone tal, quantas vezes ligou, que faz com que as pessoas não conheçam o fulano tal. Você conhece o telefone tal, ligou para o telefone tal, liguei. Por que ligou dez vezes? Ah, ligou errado dez vezes. Então, você tem a possibilidade tecnológica de garantir uma prova de maior qualidade, e, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de garantir o sujeito que ele não será punido de maneira exemplar, porque o policial achou, porque tem um indício. A prova tem que ser qualificada e a tecnologia está aí para nos mostrar que é possível. O celular é a principal tecnologia hoje em dia? Sim, hoje em dia você tem praticamente o Brasil, temos aí até mais de um celular por pessoa adulta, então as pessoas têm utilizado o celular. E tem algumas técnicas de inserção de dispositivos que podem monitorar, inclusive desligados, não basta ter um celular desligado para você não ser achado, você não ser localizado, nós podemos fazer isso. Tem as possibilidades de escuta a longa distância, eu posso colocar o microfone e lhe ouvir a longos passos. Você tem câmeras hoje, por exemplo, essa caneta aqui, poderia ser uma câmera filmadora, todo celular tem uma filmagem, nós temos visto isso de maneira reiterada na imprensa, cada vez mais o quê? Furos, cada vez mais abordagens policiais filmadas, prisões filmadas, flagrantes filmadas, ou seja, nós mudamos aquilo que era no passado, uma leitura exclusivamente da pessoa ter visto para uma comprovação por filmagem. Mas tem um problema, Amy, a filmagem pode ser montada, dependendo do que eu faço com você, eu posso cortar. Tem um colega meu que é advogado, que recebeu uma ligação de uma pessoa, ligando para uma pessoa que estava monitorada, e a pessoa pediu assim, o senhor faz tráfico? Ele é advogado, ele disse, faço. Na investigação ficou, o senhor faz tráfico? Faço. Nessa cortada, sem contexto, ele foi indiciado como traficante. Depois ele teve que entrar com habeas corpus, eu sou advogado, o que a pessoa perguntou? Faz tráfico. Daí que nós temos, além da produção probatória, sempre que analisar o contexto em que ela foi dita. Ano passado nós tivemos o caso do Paraná, em que um corte de uma frase significou responsabilização penal de uma pessoa que foi presa. Muda o sentido todo. Justamente, muda o sentido. Se você não coloca essa frase no contexto, daí que nós precisamos cada vez mais da integridade, da apresentação dos dados brutos, ou seja, se nós vamos interceptar a Emily por 15 dias, eu não posso só pegar as partezinhas que me interessam da acusação. O Estado tem a obrigatoriedade de propor a defesa, tudo isso foi interceptado da Emily. Com um detalhe, mas a Emily pode ter falado coisas privadas de terceiros que não são vinculadas ao processo. Quem faz esse controle? É a acusação? É o Estado? Nós temos muita indagação. Indagações ainda para fazer, para estabelecer os limites da invasão da privacidade do passado. Hoje nós vivemos num mundo em que tudo é monitorado. Se você, quem está nos ouvindo, quiser dar uma olhada, procura na internet uma coisa chamada Echelon, projeto Echelon, E-C-H-E-L-O-N. Esse projeto foi um projeto que tem internacional, que monitora tudo o que nós fazemos. Se você manda um e-mail, não está mandando e-mail para a pessoa. Conseguimos entrar, conseguimos quebrar o seu e-mail, o seu WhatsApp. Hoje nós vivemos um desespero nas varas criminais, nas varas de violência doméstica, daquela, da publicação de fotos de vingança, ou seja, fotos que teriam sido produzidas na sua intimidade. Ou seja, nós vivemos um outro conteúdo em que aquilo que seria, que os nossos avós chamavam da sua privacidade, que nós aprendemos que seria nosso, não existe mais. Hoje nós vivemos num mundo exposto, talvez num Big Brother ampliado. Doutor Alexandre, um pedido de justiça gratuita pode ser negado conforme fotos e informações colhidas na internet, como Facebook, por exemplo, né? Fotos do carro novo, da casa recém-reformada. Isso é possível? Bom, tem sido reiterado a utilização, tanto a impugnação como a realização, a partir do quê? Da demonstração da ostentação. As pessoas compram as coisas, viajam, passeiam, e hoje em dia, nos Facebooks abertos ou com parceiros, você consegue escabelecer mecanismos de apuração dessa circunstância. Tem casos reiterados em que isso tem servido para demonstrar a capacidade econômica da pessoa e evitar o benefício da justiça gratuita. E não só isso, você tem comprovado hoje, em situações de disputa, você vai no Google Maps, você vai no Street View, ou seja, a tecnologia tem sido utilizada de maneira reiterada. O Peb Chaves, que é um professor da UFMG, e a juiz do trabalho, tem um trabalho, uma produção muito grande, demonstrando que hoje em dia nós não temos mais aquele velho processo impresso. O processo digital mudou a nossa tecnologia. Aí nós trabalhamos em rede, e não dá para que nós continuemos a pensar da mesma maneira que nós pensamos há 20 anos. Nós temos novas perspectivas. Hoje eu não preciso, se eu coloco o nome da Emily na internet, eu consigo obter uma série de informações. Poderíamos utilizar essas informações no processo? Antigamente nós pensávamos em contratar um detetive particular, que fosse bater fotos, hoje eu consigo saber coisas da sua vida a partir de vários bancos de dados. E isso modificou, revolucionou a nossa maneira de pensar, precisamos enfrentar isso de maneira aberta. Mudando um pouquinho o foco, isso na pergunta anterior também se aplicaria para análise de um pedido de aumento de pensão, tanto pela parte de quem recebe, ou pela diminuição por aquele que paga? Sim, tem sido utilizado de maneira reiterada, principalmente nessa leitura que nós fizemos antes, descontextualizada. Ninguém coloca na internet que o pneu furou, que o carro é velho, então as redes sociais servem para uma ostentação demasiada, meio beijo no ombro, para dizer assim, é um camarote, a pessoa quer mostrar o que tem, então tem servido para isso. Alguns autores teríamos a ideia da sociedade espetáculo, do Gui de Bor. Então, assim, nessa maneira de ostentar, de exibir, você aproveita o que o sujeito produziu contra si mesmo, para dizer, e busca a redução da pensão. O que tem se mostrado é que isso é um início de prova, mas demanda, de fato, uma comprovação não servindo exclusivamente para aquela finalidade. E último detalhe, a produção da prova não basta apenas imprimir a página do Facebook, ela necessita de uma escritura que demonstre, um cartório que foi produzida daquela forma, porque ao mesmo tempo que eu posso imprimir, eu posso criar um Facebook falso, colocar fotos falsas. Pode não ser verdadeiras, né? Pode não ser verdadeiras, porque eu posso fazer um Facebook hoje, com o seu nome, se eu tiver fotos suas, eu coloco você. Então, nós temos uma série de dificuldades probatórias para validar essas informações coletadas na internet. Doutor Alexandre, para a gente finalizar, um projeto de reforma no Código Penal, ainda não aprovado no Congresso. Nessa reforma, o uso das mídias como prova deverá estar entre os itens da atualização? Nós tivemos agora a lei do marco civil da internet, de uma certa evolução, regulamentou alguma coisa, mas o novo Código Penal, que é um horror, o projeto do senador Sarney, é vergonhoso, nós passamos vergonha onde vamos internacionalmente, porque é um projeto, assim, enfadonho, vergonhoso, sem lógica, absurdo, ele enfrenta algumas dessas questões, a MB emitiu uma nota contrária, nós da Associação do Justo para a Democracia também demonstramos notas contrárias, o que nós temos é, a evolução social chegou a um ponto que nós precisamos regulamentar, os limites dessa regulamentação estão em debate no Código Penal e no Código de Processo Penal, o que nós precisamos, de alguma maneira, é enfrentar a situação com mais tecnologia e não com mais tipos penais, porque hoje em dia, a maior dificuldade na internet, Emily, e quem nos assiste, é que eu posso regulamentar, a nossa lógica é, o Estado brasileiro regulamenta na lei do Brasil, mas se alguém está apostando em português, em Macau, eu não tenho controle sobre isso, então a internet precisa de novas coordenadas, e talvez pensar em uma legislação especial e não incluída no Código Penal. Tá certo, doutor Alexandre, obrigada pela sua presença, que nossa Justiça Legal, e o Justiça Legal vai para um breve intervalo e a gente volta já.